Uma frase simples que faz aquela mulher pegar fogo. Eu sou Larissa Lenkar, especialista em relacionamentos e conquista e eu te ajudo a se tornar um homem confiante, seguro e conquistar uma mulher de valor. E pra você entender essa frase simples, você precisa compreender um pouco da psique feminina e o mais importante, quando usar essa frase, porque não é em qualquer momento nem com qualquer mulher. Pra você provocar desejo de uma mulher que você tá querendo conquistar, você tem que dominar a arte da sutileza. A provocação deve ser feita de uma forma sutil, de uma forma bem calibrada pra cada momento. Então, uma mulher que você acabou de conhecer no Tinder, por exemplo, você tá na primeira conversa por mensagens, então você conhece ela num bar e vai e troca algumas mensagens com ela pelo WhatsApp. Nessa primeira conversa, tem como provocar já, com certeza, mais sutilmente. E depois, avançando nessas conversas, você vai colocando frases ali mais calibradas pra provocar desejo. E no programa HDP, que é o meu programa, em que eu te ensino o passo a passo pra seduzir e conquistar uma mulher, e não qualquer mulher, uma mulher de valor. Lá eu te mostro bem essa sutileza, essa calibragem tão necessária pra você criar um desejo intenso, mas ainda assim, sem repelir a mulher, sem que ela se sinta ofendida ou chateada. Homens e mulheres tendem a pensar e a sentirem de forma diferente quando o assunto é desejo. Você, ao ver uma mulher bonita, que te atrai, já tem esse teu desejo atiçado. Já as mulheres, na maioria das vezes, mesmo quando estão diante de um homem que a atraia, isso não se traduz em desejo automático. E você, com certeza, sabe disso. Eu tenho certeza que você já viu acontecer, ou já aconteceu com você, de ter uma mulher ali olhando, flertando com você, ou até marcando o encontro, você conseguir descolar um encontro com essa mulher e ela simplesmente não querer ficar com você. E daí você percebe que pra ativar o desejo de uma mulher, você precisa criar nela outros estímulos. Você precisa ir pra conversa, desenvolver um papo ali que gere conexão. E inserir frases como essa, que eu vou te mostrar aqui, que tem uma conotação sutil e muito bem calibrada no momento certo. Entenda uma coisa, muitas vezes, uma palavra ou uma frase inocente funciona como uma pólvora pra fazer o desejo daquela mulher. E às vezes ela só vai rir daquilo que você falou, ou fazer uma carinha ali tímida no WhatsApp, mas ela gostou, ela curtiu bastante. Então vamos a essa frase simples, sutil, que pode ser dita em duas situações específicas. A primeira é quando você teve um encontro com essa mulher na noite anterior. Então, captou? Você teve um encontro na noite anterior e você vai mandar essa mensagem, o quê? No dia seguinte ao encontro. A segunda situação que você também pode usar essa frase, mandando por mensagem, é quando você conversou com essa mulher, e aí pode ter sido pelo WhatsApp, até tarde na noite anterior. Então o que você vai fazer é enviar uma mensagem pra ela no dia seguinte, logo na parte da manhã, com, nossa, três pontinhos. E aí espera ela responder. Cria essa antecipação. Essa antecipação, colocando alguns pontinhos, cria uma áurea de mistério e do desejo. Então não queira revelar as coisas todas ali de uma vez. Manda um, nossa, três pontinhos. Vai trabalhar, seguir o seu dia. E assim que ela responder, o que foi? E aí você diz, vai ser difícil me concentrar no trabalho hoje, lembrando de ontem. Se vocês tiveram uma conversa até tarde da noite, você adapta dizendo, vai ser difícil me concentrar no trabalho hoje, lembrando do nosso papo ontem. Obviamente, se esse tiver sido um papo bacana, até um papo com algumas nuances ali, de querer se conhecer, de desejo. E se você teve um encontro com essa mulher na noite anterior, e vocês ficaram, daí essa frase já é autoexplicativa. Então, vai ser difícil me concentrar no trabalho hoje, lembrando de ontem. E por que essa frase é tão poderosa? Porque deixa nas entrelinhas, dá a entender que você está perdendo a sua concentração pensando naquela mulher. E possivelmente você está com um desejo, alguma coisa ali reprimida. Entende uma coisa, a vulnerabilidade, que é você expor o seu desejo, expor que está difícil você trabalhar, é uma arma da sedução muito forte, se usada de uma forma sutil, e bem calibrada como essa. E eu ainda vou te dar um plus, um bônus aqui, que você pode usar, se você tiver ficado com essa mulher. Então você mandou, nossa, três pontinhos. Esperou ela responder. Falou que vai ser difícil me concentrar no trabalho hoje, lembrando de ontem. Aí ela vai responder, vai dar uma risadinha, pode ser que ela diga eu também. E aí você já finaliza, já arremata para essa mulher ficar doida, dizendo algo como, seu cheiro me provocou uma sensação muito forte. Três pontinhos. Que está durando até agora, inclusive, RS. Dá uma risadinha ali no final. Então você falou que o cheiro dela, provocou em você sensações muito fortes, que estão durando até aquele momento, inclusive. E quando você fala isso, você faz com que ela sinta a mesma coisa. A mesma sensação forte. Você vai estar sendo nesse momento, um homem passional, um homem quente. E as chances são, é que essa mulher não vai parar de pensar em você ao longo do dia. Ela vai reviver aquela sensação, a sensação de você estar cheirando ela. Você pode, inclusive, ao invés de falar só o seu cheiro, você pode falar, seu cheiro e seu beijo, me provocaram sensações muito fortes. Pode adaptar aí, para o seu jeito. Algo simples, nada muito exagerado, mais poderoso, que vai fazer essa mulher ficar pensando em você. E você viu que essa sensação forte, que você disse que te provocou, você não falou exatamente que sensação foi essa. Então ficou ali tudo subentendido, de uma forma bem sutil. Agora vai lá e usa essa frase simples, com aquela mulher. E se você gostou desse vídeo, se gerou valor para você, então já deixa seu like aqui agora, e vai também no meu Instagram, é o arroba decifrando elas. Eu estou te esperando lá agora. Grande beijo, e até o próximo vídeo.